Agora, professor, vamos lá. A pessoa quer montar uma carteira. E ela fala, vou escolher cinco empresas de dividendos, que pagam bons dividendos. Quais seriam essas cinco empresas que você fala, essas aqui eu acho que são aptas para estar na carteira? Legal. Essa pergunta é muito boa. Assim, primeira coisa, a pessoa tem que entender que é uma carteira de dividendos, ela tem que realmente focar em dividendos. Ah, Vicente, mas que bobagem você está falando. Claro, né? Parece óbvio, mas não é. Porque a pessoa fala assim, eu quero uma carteira de dividendos, eu quero focar na minha aposentadoria, uma carteira previdenciária. Aí você fala, compra essa ação, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Tudo bem, a pessoa compra. Passa dois meses, a pessoa fala assim, a minha carteira está desvalorizando 5%. Eu falei, não estou entendendo. Você falou que queria uma carteira para aposentadoria, para viver de renda, e você está olhando a valorização ou desvalorização da carteira? Você quer crescimento ou você quer aposentadoria de dividendos? Você quer ir para o Polo Norte ou quer ir para o Polo Sul? Você tem que escolher um Polo. Você tem que pegar a bússola, aponta para o Norte. Se você quer ir para o Polo Norte, você segue a bússola. Agora, se você quer ir para o Norte, você está olhando para o Sul, não tem como. Se você quer ir para o Sul, você tem que ter outra bússola. Não vai dormir à noite. Não tem jeito. Então, assim, você tem que medir o resultado da sua carteira com os indicadores que medem o resultado da sua carteira efetivo. Qual o resultado que você quer? Eu quero dividendo para a liberdade financeira. Então, você tem que medir os dividendos da sua carteira. Ah, então, quer dizer que valorização não importa? Não importa. Como diz o Barsi, patrimônio é ego. Exatamente. Exatamente. Eu falo valorização. Aquela questão do preço. Preço não importa? Não, preço importa, porque comprar barato é importante. Mas valorização, as pessoas dão muito valor à questão da valorização. O que eu falo? Valorização é consequência. Não deve ser o objetivo final do investidor. Valorização é uma consequência de boas escolhas. Eu até queria dar um exemplo aqui, professor. Por exemplo, em 2022, o meu próprio patrimônio, eu colocava dinheiro, sobrava dinheiro da minha empresa, eu colocava todo mês, todo mês, todo mês. Mas o meu patrimônio, ele andou de lado durante muito tempo. mesmo eu colocando dinheiro, porque as ações aqui no Brasil chegaram a cair, nos Estados Unidos chegaram a cair, os fundos imobiliários corrigiram para baixo também. E aí, ou seja, eu colocava dinheiro e mesmo assim caía. Só que aí o segredo do negócio é os meus dividendos subiam. Então, a cada mês que passava, eu estava ganhando mais dinheiro de dividendos. Então, é isso que o professor está querendo dizer. Não adianta só olhar a valorização do patrimônio. Pô, meu patrimônio tinha que estar subindo, não sei o quê. Mas os teus dividendos, se você fez uma estratégia inteligente, eles estão subindo. E aí que mora o segredo do negócio. Por isso que até o próprio Barsi fala. Patrimônio é ego. O que importa é você olhar os seus dividendos. Eles estão crescendo. Aí que mora o segredo, né, professor? Exatamente. Mas eu não vou fugir da pergunta, não. Não, professor, aqui você fica tranquilo. A gente fecha a porta. Eu vou falar em cinco. Já estou olhando aqui as perguntas, porque nós já passamos 800 pessoas, já passamos de 500 curtidas, já estou lendo aqui algumas perguntas, vão mandando as perguntas de vocês, que eu vou fazer para o professor. Três perguntas seguidas aqui do chat. Maravilha. Mas então, eu falei isso por quê? Porque as cinco de agora, com certeza eu não vou ter as cinco que eu vou falar no ano que vem, né? Por quê? Porque o preço vai mudando, as ações vão mudando, e a expectativa de dividendos futuros vai mudando. Então, tudo isso, né, vai, vai, a pessoa, que eu falo, você não vai comprar as mesmas ações a vida toda. Quer dizer, você vai tentar comprar, mas Bradesco está barato agora? Ok, vou comprar. Ano que vem está barato? Está caro, ficou caro, não compra mais. E 2024? Opa, ficou barato de novo, vou comprar de novo. Então, você vai comprar nos momentos que ela ficar barata. Ah, Vicente, se ela começar a ficar cara e nunca mais voltar, não compra mais. A oportunidade sempre vai existir, né? Então, você não precisa comprar uma empresa cara se existe uma outra barata. Então, dito tudo isso, e com foco nos dividendos, eu acho que hoje, Bradesco está super barato, ela nunca negociou abaixo do valor patrimonial, preço valor patrimonial menor do que um, nunca teve na história dela essa especificação, isso mostra que ela está barata. Eu acho que o banco vai voltar a dar uma boa rentabilidade, vai rever suas políticas de crédito, isso tudo vai ser feito. Então, eu acho que uma lógica de médio e longo prazo, Bradesco. Itaúsa também, eu acho que está barato, abaixo de 10 reais, Itaúsa é sempre um case interessante para dividendos. Ah, mas não está pagando o dividendo, mas tem que olhar para o futuro. Você olhar só o dividend, o que eu falo, o dividend yield é um indicador super importante, mas é um indicador de passado. Você está olhando os últimos 12 meses, você não está olhando para frente. Então, o indicador dividend yield pode enganar. Muita gente, a gente bota a ação na carteira, a pessoa fala, pô, mas se botou na carteira vai estar com um yield de 4%, espera um pouquinho, você vai entender por quê. Então, a gente já está vendo o futuro do yield. A Lupar, uma empresa também que eu acho que tem um caminho muito bom de dividendos pela frente, empresa do setor elétrico. Taesa, eu acho que é uma empresa que nesse preço está interessante também. Eu acho que é muito melhor para eu comprar ela a 18, 20, mas a Taesa é uma queridinha, muita gente tem ela na carteira. nessa faixa de 30 poucos reais dá para comprar, ela vai pagar um bom dividendo, ela vai pagar um dividendo acima de 10%, com certeza, nessa faixa de preço. E, já falei quantos? Quatro. Bradesco, Itaúsa, Taesa, Alupar, Alupar e Fotauma. Fotauma, vamos lá. Deixa eu falar uma de um setor diferente que o pessoal não está olhando tanto. é MYPK, YOSHP Maxion. Isso é uma... MYPK. PK3, exatamente. É YOSHP Maxion. É uma empresa, é uma small cap, é uma empresa que está pagando dividendos na faixa de 10%, 12%. É uma empresa que está muito descontada, está muito barata em relação ao que ela está entregando de rentabilidade, lucratividade. É um case interessante porque é uma empresa que está... Ela manteve o seu lucro, manteve as suas receitas, manteve a sua rentabilidade e o preço dela caiu de, sei lá, de 18 para 7 reais. Sem nenhum... Por que, né? Não perdeu o fundamento. Sem nenhum porquê. Ela nem piorou o resultado. Porque tem algumas que falam assim, tudo bem, a Magazine Luiza piorou o resultado. Tudo bem. Essa não, nem aconteceu isso com ela. E é uma empresa que paga dividendos. Sempre pagou bons dividendos. Então, acho que nessa faixa de preço é uma empresa interessante também e está bem fora do radar assim da galera. A pessoa não está olhando muito para ela. Ninguém fala dela. Ela está ali quietinha. Não é uma empresa que vai valorizar e explodir de uma hora para a outra. Mas nesse nível de preço ela vai entregar um bom dividendo.